Os Gatos Os gatos são os felinos mais populares do mundo. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos no planeta. Os Gatos Os Gatos Domésticos Descendem dos Gatos Selvagens. Há milhares de anos os gatos evoluíram e hoje vivem em nossas casas. Os Gatos Domésticos Os Gatos Domésticos Gatos são caçadores naturais capazes de perseguir suas presas e atacar com garras e dentes afiados. Os Gatos Domésticos Os Gatos Domésticos Os Gatos têm uma visão noturna poderosa, o que lhes permite ver em níveis de luz seis vezes mais do que um ser humano. Os Gatos Domésticos Os Gatos Domésticos Velozes, os Gatos podem correr a 49 km por hora e saltar cinco vezes a sua altura num único salto. Os Gatos Domésticos Os Gatos Domésticos Os Gatos Domésticos Os Gatos podem ter muitas cores e tamanhos diferentes. Normalmente pesam entre 3 e 4 kg e medem 45 cm de comprimento. Os Gatos Domésticos 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 O tempo de gestação de uma gata dura entre 58 e 67 dias. Após esse período, podem nascer de 1 a 16 gatinhos. O tempo de gestação de uma gata dura entre 58 e 67 dias. O tempo de gestação de uma gata dura entre 58 e 68 dias. O tempo de gestação de uma gata dura entre 58 e 67 dias. O tempo de gestação de uma gata dura entre 58 e 61 dias. Transcrição e Legendas Pedro Negri